Olá, o programa Retratos dessa semana recebe o doutor em Física e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Ado Jorio de Vasconcelos, eleito pela agência Thomson Reuters, um dos mais importantes e influentes cientistas do mundo em 2015. Ado, é um prazer recebê-lo aqui no programa Retratos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Que ótimo. Para o público leigo, o cientista parece ser uma pessoa, assim, extremamente racional, lógica e que domina totalmente as suas emoções. Queria saber qual foi a sua reação ao receber a notícia que tinha sido escolhido um dos mais influentes cientistas do mundo em 2015. A lógica nesse momento e a razão se sobrepuseram à emoção ou acabaram se submetendo a ela? Eu vou te contar como foi e você tira a conclusão. Eu, no momento que eu recebi a notícia, eu recebi por um estudante que viu, estudante que trabalha comigo, que viu antes de mim, e eu estava, neste momento, tentando ressubmeter um artigo que já tinha sido rejeitado em três revistas. Então, eu, na hora, eu estava mais preocupado com o meu Deus. Então, eu, na hora, não dei muita importância. Logo em seguida, começou a ter mais, vamos dizer assim, chegar mais parabéns e WhatsApp, etc, etc, etc. E, depois disso, eu tive um pouco mais de noção da, vamos dizer, da reverberação do assunto, está certo? E aí, eu fui me tocar um pouco mais e fiquei muito satisfeito. E aí, a emoção aflorou? Eu acho que ela aflorou. Mas é uma, vamos dizer assim, é uma seleção, um reconhecimento que, de certa forma, a gente já tem conhecimento dele. Não que eu tenha sido informado, mas essas métricas que são utilizadas para esse tipo de avaliação, são métricas internacionais, conhecidas, então, não é totalmente uma surpresa. Você já sabia da probabilidade, pelo menos, né? Sabia. Ah, está certo. Bem, esse reconhecimento, ele foi feito oficialmente pela agência anglo-canadense, a Thomson Reuters, e ela se baseou muito pelo fato de você ser uma autoridade internacionalmente reconhecida na sua área de atuação, e também porque os seus mais de 170 artigos científicos e livros foram citados em mais de 3 mil publicações pelo mundo, o que demonstra a sua influência realmente, a influência do seu pensamento. Além de você, apenas três brasileiros constaram dessa lista. Aí eu queria te perguntar, por que o Brasil tem uma participação tão tímida ainda nesse campo do conhecimento científico internacional? Olha só, uma coisa que eu acho interessante ressaltar é o fato de você ter esse tipo de avaliação, esse tipo de critério que é, vamos dizer, não leva em conta fatores que não sejam concretos. Então, assim, nesse caso, é o número de citações mesmo, o número de publicações, etc., são avaliações métricas que tentam capturar impacto científico. Toda métrica sempre tem suas falhas, etc., mas é melhor do que não tê-las. O Brasil, ele tinha, essas listas, elas são, eu não sei de quanto em quanto tempo que elas são reavaliadas, está certo? Mas antes dessa rodada, agora, vamos dizer, que entrou quatro, o Brasil tinha dois nessa lista. Outro colega, inclusive, da UFMG também. Ah, que ótimo. E na reavaliação, agora são quatro, então você já pode dizer que tem uma média de 100%. É verdade, é um crescimento promissor, né? É um crescimento promissor. Mas, de forma geral, se você pega hoje a produção científica brasileira quantitativamente, a gente tem uma produção adequada, vamos dizer assim. O Brasil tem da ordem de 3% da população mundial e produz da ordem de 3% dos artigos científicos. Ah, então tem uma equivalência aí, população e produção científica. Sim. Mas, no ponto de vista qualitativo, de impacto, ainda tem um caminho a ser trilhado, tá? Tem algumas áreas do conhecimento onde o Brasil desponta, em primeiro lugar no mundo, é respeitado no mundo como autoridade. Agronomia, odontologia, veterinária. E nas várias outras áreas, como na física, que é o meu caso, e etc., o Brasil, ele tem ilhas de excelência, que são respeitadas no mundo inteiro. Então, se o meu caso não é o único, tá? Como eu falei, tem outros colegas anteriormente, etc. Mas, de forma generalizada, a gente ainda tem um pouco para evoluir, que é um reflexo do tempo da ciência brasileira, do tempo da institucionalização da ciência, dos órgãos de fomento. Então, é um caminho que a gente tem que continuar trilhando. Ah, que ótimo. Você é doutor, como dissemos no início do programa, e doutor em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, além de muitos e muitos e muitos outros títulos acadêmicos, né? Que, ao fazer a pesquisa sobre você, eu fiquei impressionado com essa sua trajetória e é impossível falar aqui de todos os seus títulos, né? Mas, além disso, você tem uma atuação expressiva, né? E também nós queríamos perceber, assim, como que a origem dessa história, né? Porque o embrião de quem você é hoje foi percebido, parece, no primeiro momento, na sua infância ainda, quando você tinha o hábito de desmontar e remontar todo objeto que passava pela sua mão, além de derreter chumbo para fazer alguns dos seus primeiros experimentos, não é? Eu queria saber, assim, quais influências maiores você recebeu nessa época de pessoas, tanto profissionais quanto da própria sua relação pessoal, e que te inspiraram, né, a seguir ou pelo menos a dar esses primeiros passos nessa direção? Tá. Bom, primeira coisa importante ressaltar é que, assim, essa internacionalização que você comenta, essa participação em diversas comitês ou instituições, isso, na verdade, é a realidade da ciência. Sim. Esse não é só o meu caso, é o caso da maioria dos colegas que trabalham de forma efetiva para ter uma importância na ciência mundial, e não existe uma ciência hoje local, a ciência está totalmente globalizada, tem esses Thomson Reuters, etc. Certo. Mas, o meu caso, e eu imagino que seja das pessoas que estão relacionadas, na infância, eu não sei de onde isso vem, se é a DNA, ou se é coisa e tal, você tem curiosidade para saber como é que são as coisas, né? Quando você derrete chumbo ou você desmonta as coisas, você quer entender aquilo, você quer procurar, tem uma busca... Você está investigando, né, as coisas. É uma busca por compreensão, que é uma coisa que eu acho que cada pessoa tem de forma diferente, cada pessoa tem uma busca diferente, né? Sim, claro. E algumas pessoas têm uma busca científica. Mas a influência que eu acho que é muito crucial nesse momento é assim, você tem... Eu tive uma educação, aí tanto em casa quanto na escola, que foi uma educação sempre muito libertadora e instigante, sabe? Esse instinto... Você foi estimulado desde sempre, então. Sim, sim. Eu estive em escolas que tinham uma mentalidade mais investigativa, que achavam que o ensino não era livresco de muito informação, né, decoreba, essas coisas, que era mais em busca de projetos, de coisas. E dentro de casa também, minha família tem origem acadêmica, tem... Meus pais, embora sejam de humanas, né, meu pai é economista, minha mãe é historiadora, depois foi para a educação, são pessoas que sempre valorizaram demais o estudo e essas coisas você respira dentro de casa. Ah, sem dúvida nenhuma. Mas ao fazer essa pergunta para você, eu fiquei lembrando lá, mas na minha casa também eu tive essa mesma experiência, né? Certo. O meu segundo irmão, o Sérgio, ele, Sérgio Cosse, ele fazia exatamente isso. Ele desmontava tudo que chegava às mãos dele e conseguia milagrosamente remontar tudo também. Eu olhava aquilo, eu sou mais velho do que ele, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, eu não tenho essa habilidade, não tenho esse conhecimento. Como é que ele consegue fazer isso? De onde vem esse conhecimento, né? E só que ele enveredou por outro caminho da investigação também, mas a investigação mais no campo das humanidades, né? Porque ele foi para a psicologia. Certo. E você continua seguindo o caminho da ciência mesmo. Mas eu percebi também que no momento do vestibular, quando você tinha esse momento de decisão, você acabou optando por fazer engenharia. E esse curso você abandonou uns seis meses depois para fazer física, aí sim. Mas nessa época você já fazia um curso de iniciação científica acústica. Eu acho que motivado pelo fato de você participar de uma banda de rock progressivo, né? Aí me vem a curiosidade. A música te ajudou a decidir a sua vida pela ciência? Indiretamente, sim. Você falou bem, quando eu fui fazer vestibular, aos 17, 18 anos, assim, a gente não entende, não tem noção nenhuma do que são as profissões. É verdade, é verdade. E acaba que, assim, por uma questão de, deixa eu chamar de preconceito, não é o preconceito negativo, é o que significa a palavra, né? Sim. Quando você diz que gosta de física, que gosta de matemática, as pessoas te orientam a fazer engenharia. Então, a orientação que eu tive foi essa, eu fui fazer engenharia. Tem um curso mais tradicional também, né? Exatamente, isso é o que eu chamo de preconceito, né? É um curso tradicional, tem uma questão de emprego, ela é mais clara, mais evidente, os caminhos, etc. Então, eu fui fazer engenharia por causa disso, eu mudei para física, não seis meses, mas seis semestres após. E isso aconteceu, foi... Então, você ficou um bom tempo ainda, né? Três anos e meio. Fiz três anos, três anos de engenharia, né? Neste período, eu comecei a... eu queria estudar alguma coisa científica e o meu interesse nessa época era só música, como você falou, eu tinha uma banda de rock, só queria saber de tocar. Que ia virar a volta, hein? Ia para as caloradas, para essas coisas todas, né? E com esse contato que eu acabei tendo com a física, por causa da música, porque quando eu procurei um trabalho em física, eu encontrei na... desculpa, um trabalho em música, eu encontrei, foi estudo de acústica na física, aí eu conheci qual que é a abordagem que a física tem dos temas de pesquisa, etc., que é uma abordagem distinta da engenharia, né? A engenharia preocupa mais com o que eu faço com isso. E a física é como que funciona isso, por que as coisas são assim. Então, nesse momento, eu vi que aquele era o meu lugar naquele momento e migrei para o curso. Ah, maravilha. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo agora, mas não saiam daí, porque no próximo bloco, nós começamos a falar mais objetivamente sobre a atuação científica do Ado Jório. Não saiam daí, a gente volta já, já. Abertura 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 Abertura